Música Olá, boa tarde! Está começando mais uma edição do NIT Notícias. Sábado vai ser dia de ajudar um abrigo de animais e ainda concorrer a um passeio de helicóptero. A DASFA é uma entidade sem fins lucrativos que visa possibilitar serviços de abrigo, alimentação e tratamento veterinário a animais abandonados. Nesse momento eu converso com a voluntária Andréa Giansanti, que faz parte desse quadro. Boa tarde, Andréa. Por que ser uma voluntária da DASFA? Boa tarde! Então, desde criança eu tenho essa afeição por animais e logo, um pouco mais velha, eu conheci a DASFA, que é a associação, e me apaixonei. Fui lá com minha mãe, conheci o local e eu acho que é um problema que vem se agravando muito ao longo do tempo e que nós, como cidadãos, temos que olhar e tentar ajudar de alguma forma. E para ajudar com a DASFA a conquistar o objetivo, que são ajudar os animais abandonados, ela, em parceria com as três amigas, estão organizando um bazar que acontece no próximo sábado, dia 20. Andréa, fala um pouco sobre esse bazar, qual é o objetivo? Então, o bazar vai ser um evento beneficente, em prol da DASFA principalmente, e vai ser um evento, vai ter música, vai ter roupa, vai ter sapato, vai ter muita coisa para vender, vai ter cupcake, doces, então a gente está querendo fazer um evento diferente, uma tarde mais animada para as famílias irem, por mais que não comprem, podem também ir lá e doar dinheiro, podem doar ração, ou então material de limpeza, higiene, vai ser bem abrangente. E quem quiser doar, onde pode fazer essa doação, entregar quem, como é feita? Então, a doação, você pode ir lá no dia e deixar a doação, ou então tentar contactar a gente pelo evento, que a gente criou um evento, ou então tentar contactar alguma de nós, eu, Andréa Giancanti, ou então Daniele Botelho, e aí a gente tenta ver um local que seja mais propício para a entrega. Então, você aí de casa, não deixe de participar, além de ajudar os animais abandonados, você vai se divertir muito, não é isso, Andréa? Diversão garantida lá. Com certeza, diversão e ajudando nossos animais. Pode fazer o convite ao pessoal de casa? Com certeza, eu convido todos vocês para irem sábado, dia 20, a partir das 2 horas, na praça, que é perto da Academia Paulo Bedeu, lá na 13, e vão a fim de se divertir, ouvir boa música, comer doces e comprar muito. Obrigada pelas informações. Lícia Moura, para o NIT Notícias. Um super piano animou parte das férias da garotada sergipana. Julho, mês de férias e a criançada só quer saber de diversão. Que tal, então, um super piano? O objetivo do piano é chamar a atenção das crianças para diversão, entretenimento, e eles terem um conhecimento musical, aprender como funciona um piano, ter um conhecimento de como funciona um instrumento. Se eles quiserem aprender alguma música simples, também a gente pode ensinar durante o tempo que eles ficam ali em cima. A brincadeira foi montada na praça de eventos do Shopping Jardins. O teclado gigante desafia os participantes com ritmo, gingado e energia. E com tanta animação, nem os adultos resistem à brincadeira. A gente que trabalha com educação sabe que a educação vem de várias maneiras. E aqui é uma maneira que você tem de mostrar, de aprender, e de aprender as notas musicais. E para quem não conhece, é interessante isso aqui. Além da diversão e música, o super piano também ajuda na coordenação motora e na perda de calorias. Com certeza, aqui no piano tu cansa muito, né? Trabalha bastante as pernas, né? Queima muita caloria mesmo. Durante os 13 dias da temporada do super piano, passaram por aqui mais de 150 crianças por dia, além dos adultos. Esse foi o NIT Notícias de hoje. A gente volta amanhã. Uma boa tarde. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti